Eu como corretor de imóveis e a respeito de imóveis na planta, é que os corretores tivessem um acesso melhor ao sistema financeiro das construtoras, para que elas, no caso, nós como corretoras, pudéssemos trabalhar com mais segurança mediante aquele imóvel com que o cliente nos procurou através dessa construtora com que a gente vai vender o imóvel. Isso é a minha dúvida. Olha, João, é importante o que você está falando. Realmente o Cresce tem se preocupado em passar para os colegas as questões relativas a financiamento imobiliário. Mas o financiamento próprio e aquela parte que antecede a entrega do imóvel, realmente nós não temos nos dedicado a ela. Eu te agradeço porque é uma feliz lembrança. Nós precisamos melhor instruir os colegas nessa questão desses pagamentos antes da entrega do imóvel direto à incorporadora ou à construtora. E também precisamos encontrar uma forma de dar instruções a respeito do financiamento direto, porque principalmente no litoral, que tem essa característica que considera extremamente positiva e em poucos lugares do Brasil se vê isso. É o financiamento pelo próprio construtor. Então, isso é muito bacana porque facilita muito o negócio. Obrigado pela dica, João. E nós vamos buscar, sim, montar algum tipo de instrução para atender a tua sugestão. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado.